E o Departamento de Repressão às Ações Criminosas Organizadas deflagrou hoje a Operação Draco 91. Foram 13 mandados de prisão e 12 de busca e apreensão contra membros de facções criminosas na zona leste de Teresina e na cidade de Parnaíba. Logo nas primeiras horas desta quinta-feira, o Departamento de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, o Draco deflagrou a Operação 91 na região do Parque Universitário, Vila Samaritana, Vila Bandeirantes e Vila Madre Tereza, todas na zona leste de Teresina. Foram efetuadas 12 prisões e cumpridos 12 mandados de busca e apreensão. Indivíduos que foram presos, por exemplo, com uma arma de fogo, que essa arma foi até utilizada no roubo desses motoristas de aplicativo. E o que chamou também a atenção da nossa operação de hoje é que um dos nossos investigados, que inclusive já tinha sido alvo de busca e apreensão aqui de operações do Draco, retornamos à residência, nós identificamos um fundo falso em uma cômoda lá do filho desse investigado, que ele estava armazenando celulares. Antes a gente encontrava drogas, armas, mas eles já estão com essa modalidade. Vamos fazer a consulta aqui do aparelho, acreditamos que é produto de roubo e furto. Na mesma operação foi preso um faccionado em Parnaíba. De acordo com a polícia, ele faz parte do chamado Tribunal do Crime e é acusado de torturar um desafeto no ano de 2023. Para o delegado, a sequência de operações já vem surtindo efeitos. A gente observa o enfraquecimento dessas facções criminosas, mas a gente tem que continuar com esse mesmo processo, um processo permanente de monitoramento aí para continuar desarticulando e que essas facções sejam cada vez mais enfraquecidas, porque o nosso objetivo realmente é extinguir esses grupos de criminosos aqui do nosso estado.